Música 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 Mienne Sott empathy Música Música Eu sou Dr. Sathya, de Bangalore. Eu estou levando esse ganji durante 15 anos. Então, eu considero esse ganji irrespective do nível da educação e financeira. Todo mundo é igual em frente ao Amma. Por esse motivo, o ganji é colocado em um só container e é distribuído novamente para todos. Então, eu considero isso como um dos auspícios. Eu vou amar quem está em 12 anos. Eu estou levando em um dos anos. Eu conheço um ano de um 100 anos. A mulher está noscançado. Eu fiz um grande trabalho. Eu não sei quanto há trabalho. A mulher não sei se reconheir. 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 um minitore. Ela é parte da mulher. A mulher não sei se reconheir. Amém. 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 Amém.